Atenção decorador Você tem desconto diferenciado nas compras de balão Também temos balão personalizado e topo de bolo personalizado Aceitamos cartões de crédito, débito e PIS Mais festas! Boa Marquésia da Aracatito pelo 20 Seguimos nas redes sociais Na bomba, mais festas, Rio Mais festas! Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar A pensarinha mais famosa do Brasil Fica em Irajá Que alegria! Deixaria de vida convenciada Então os pontos bem se ligaram Que todos os dias Irrajá Vamos chegar em Irajá Que alegria! Deixaria de vida convenciada Então os pontos bem se ligaram Que todos os dias Irrajá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.